Eu acho que o impacto é mostrar para a sociedade que existe gente que defende a democracia, que é contra a redução da maioridade penal, que é contra o financiamento privado das campanhas eleitorais, gente que defende pautas de interesse da classe trabalhadora, dos movimentos sociais. E isso mostra que nem tudo está perdido na sociedade brasileira, que nem todos que saem às ruas saem postando cartazes pedindo a morte de ninguém, como nós lamentavelmente estamos vendo em algumas manifestações do Brasil afora. Os meios de comunicação são os principais instrumentos para pautar o debate público na sociedade brasileira. Como nós temos um monopólio privado dos meios de comunicação, que serve aos interesses de uma elite econômica, que tem uma postura política ideológica muito explícita na sociedade brasileira, esses meios de comunicação têm contribuído para disseminar as pautas mais retrógradas e reacionárias na nossa sociedade. O que a gente tem dito é que são esses meios de comunicação que têm inoculado na sociedade o veneno da intolerância, o veneno do preconceito, o discurso do ódio. E é isso que nós estamos vendo se proliferar em manifestações que antes seriam impensáveis numa sociedade tida como pacata. Mas quando os meios de comunicação e o nisso alimentam esse discurso do ódio, a gente vê o surgimento da intolerância na sociedade brasileira. Por isso a gente participa dessa manifestação também pedindo e dizendo que é fundamental a gente democratizar os meios de comunicação, porque sem pluralidade, sem diversidade na mídia, a gente fica refém desse discurso, desse monólogo dos setores dominantes que tentam impor uma pauta reacionária na sociedade brasileira.